A gente segue aqui no estúdio porque neste mês a campanha Maio Bordeaux alerta a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce e também do tratamento correto dos diversos tipos de cefaleia. Um exemplo deles é a enxaqueca. Essa condição acomete cerca de 15% da população mundial. Tudo isso de acordo com estimativas que são feitas pela Organização Mundial da Saúde. Um sintoma bastante comum que acomete a grande maioria das pessoas ao longo da vida. São as cefaleias, ou melhor dizendo, as dores de cabeça. Diversas doenças podem levar à cefaleia, geralmente associada a outros sintomas. Dados da Sociedade Brasileira de Cefaleia indicam que a dor de cabeça atinge 140 milhões de pessoas em todo o país. Por isso, o mês de maio é o período de conscientização sobre as dores de cabeça. O diagnóstico correto é necessário para determinar o tratamento correto porque muitas causas de dores de cabeça podem provocar doenças mais graves como morte, como uma dependência física. Uma pessoa tem um AVC, por exemplo, por causa de uma dor de cabeça que ele não diagnosticou no tempo correto e aí fica com déficit. Tem um impacto muito importante na vida das pessoas. O tratamento pode ser feito com analgésicos ou anti-inflamatórios. Mas é importante que a pessoa que sofra com as dores de cabeça procure um médico. Nós temos dois grandes grupos de cefaleia. Um que a gente chama de primária, a gente não encontra bem uma causa. São os que a gente chama de dor de cabeça de enxaqueca, de cefaleia tensional. Neurologia do trigêmeo, que às vezes a gente também não encontra uma causa bem definida. E as outras são as causas secundárias, que tem um tumor, que tem um sangramento no cérebro, que tem uma hidrocefalia, que tem uma causa mais importante, que às vezes pode até necessitar de cirurgia. Por isso que tem que ter o diagnóstico precoce e correto para evitar maiores sequelas. E essa campanha traz esse alerta importante aí. Isso. Porque são muitas pessoas com dores de cabeça. Então, se a pessoa tem dor de cabeça frequente, se está começando a atrapalhar no trabalho, no relacionamento, no sono, ela tem que fazer uma avaliação médica para o diagnóstico correto. Repetindo, mais de 140 milhões de brasileiros têm dor de cabeça constante e frequente. Tem que ser diagnosticado de forma precoce e correta.